É meu povo, tudo certo com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui nesse canal Bom, negócio seguinte, hoje é quarta-feira de Vistar de Rosa, né? Mas não tô Bora começar mais um vídeo? Hoje a obra tá rolando lá fora Se você ainda não acompanhou os últimos vlogs, tá rolando uma obrinha aqui na chácara Porque tava rolando um vazamento No último vídeo eu mostrei tudo pra vocês, então vai lá conferir E aí gente, negócio seguinte, eu preciso dar uma arrumadinha nessa cara Porque, né, já contei pra vocês que eu usei uns negócios aí que eu não devia Repelente na cara E aí encheu de espinha a minha cara, né, meu rostinho E aí eu preciso ter uma reunião daqui a pouco lá em Campinas Então eu vou dar uma ajeitadinha Esse cabelo já tá amarelando, não sei se compra um matizador Acho que eu vou atrás de um matizador A hora que eu tiver livre hoje mais tarde eu vou atrás disso Pra ver se dá uma tirada desse amarelado Já que eu vou ficar mais um tempinho assim, né? Pelo menos tem que cuidar Ou uma violeta genciana misturando no shampoo Não sei ainda o que eu farei Bom, faz tanto tempo que eu não faço uma maquiagem Que eu falei, vou sentar e fazer essa parte no vídeo Porque, né, faz tempo que a gente não faz isso Eu tenho quase nada aqui Quer dizer, tá tudo aqui, porém tudo encaixotado Mas deixamos produtinhos babadeiros pra fora Então já vou mostrar pra vocês também o que eu tenho usado Primeiramente, se você é novo ou novo nesse canal Aproveita pra se inscrever Assim você não perde nada do que tá rolando por aqui Tem muito conteúdo babadeiro por vir Na reforma e tudo mais Então fique ligado Aproveita pra me seguir no Instagram também Vários conteúdos estão rolando por lá Que não estão vindo pra cá Eu tenho fechado muito mais coisas lá no Instagram Do que aqui no YouTube Mas eu tô amando Porque vocês estão super engajando Comentando Então muito obrigado E se você ainda não me segue Vai lá me seguir E gente, bora começar esse vídeo Vamos fazer uma maquiagem babadeira aqui Vem comigo Bom, vai lembrar Que eu já estou de protetor solar Tá minha gente Então vou só aplicar as outras coisas Porque aqui é a primeira coisa que eu faço Eu levantei e já aplico um protetor solar Bom, e aí vamos aplicar Ah não, primeiro eu vou aplicar um pouquinho do meu Stroke Cream Só pra dar uma iluminadinha assim Nos pontos essenciais Aqui E daí depois eu não uso nenhum tipo de iluminador Tá gente, é só esse aqui de baixo mesmo Só pra ficar aquela coisinha de pele Viçosa Pertencente Só que a pele tá sequinha, sequinha, sequinha Por causa do protetor solar Mas a gente dá um trucão, entendeu? Aqui também, ó Pode pôr um pouquinho Não façam isso sem espelho, tá meninos? Ai, sabe o que acabou de mandar mensagem? Nina Secrets Mandou no Insta Perguntando se meu press kit já chegou Mas não chegou ainda Ou seja, assinar o que em breve Terei os produtos tudo aqui de Nina Secrets Para testar Estou muito ansioso pra testar O tal do primer Que todo mundo tá falando que é babadeiro A base Que eu já sei que eu vou amar, né? Porque ela é hidra Ela tem glow Então eu tenho certeza que eu vou curtir E... As sombras devem ser babadeiras também Mas é que eu não uso tanto Mas eu tô muito ansioso para o primer e para a base Aguardem que eu contarei tudo pra vocês Mas enquanto minha base maravilhosa de Nina Secrets não chega Deixa eu já mostrar aqui, ó Tô usando essa aqui da Catrice Que é ótima Ela fica muito natural E cobre bem Dura muito Fica super sequinha Então... Ela mesma Aí eu aplico assim um pouquinho mesmo No conta-gotas E aí a gente espalha com o pincel Eu amo essa base, gente Quem mora fora Na Europa, Portugal, tudo tem fácil E vale muito a pena Aí vamos espalhar, né? Isso que eu queria uma camada fininha Mas acho que eu exagerei um pouquinho Eu fico conversando Eu fico distraído Nossa... Nessa luz maravilhosa que nós temos aqui Fica difícil, viu? Minha gente Não é fácil, não Acho que eu fiz muito reboco Ai, Deus meu A única luz mais ou menos que nós temos aqui Pra esse tipo de coisa É a do banheiro Eu achei que eu fosse conseguir fazer aqui Tranquilamente Mas eu acho que eu vou ter que recorrer aos universitários Eu vou no banheiro e já vem Pronto, consegui dar um jeito Minha gente P.S. Fazer tempo real Que eu não maquiava Que eu não tinha ainda feito cabelo E aí Eu invadi tudo aqui com a base sem querer Com tudo da cor da base Tive que passar demaquilante aqui Mas tudo bem Passar um pouquinho de corretivo Vou usar esse aqui da Nars Que eu amo E ó A base já secou Já tá tipo Incrível Vou colocar só um pouquinho Tito de corretivo Só pra É Dar uma disfarçadinha No que tiver que disfarçar Mão bem marvinha Nossa primeira vez Que eu faço uma maquiagem Aqui na chácara com vocês Bom Eu sempre trago maquiagem pra cá Final de ano E aí eu confesso que Mali-mali Na noite de Réveillon Eu faço uma maquiagem Porque eu trago só pra passear mesmo Nunca uso Mas é que Realmente tava me incomodando Essas marquinhas de espinha Ah não Hoje eu vou fazer alguma coisinha Vai Pronto Sabe como eu fiz Pra tirar um pouco do excesso da base Joguei um monte de água termal E esfumei tudo de novo Aí saiu um pouco Ainda bem Tinha muita base Nessa cara Pronto ó A pele tá Praticamente Corrigida Praticamente não Está corrigida Aí O que eu vou fazer agora Vou pegar Um poquitito De nada de pó Só pra selar aqui O corretivo Só pra selar aqui o corretivo Pózinho da Charlotte Tilbury Que eu amo Só um pouquinho mesmo Aí vou aplicar só um pouquinho aqui Pra ajudar a esfumar o bronzer Aí vamos fazer aquele trucão nosso Velho de cada dia né Pega todas as cores Mistura Gente Minha paleta está destruída What? Como isso aconteceu? Não tava assim Não gostei E aí eu vou passando quase que no rosto inteiro Tá vendo? Só pra devolver As cores As sombras Um pouquinho Pra não ficar aquela coisa chapada Eu não sei se tá muito bom né Porque como eu disse A luz aqui é péssima Mas depois a gente vê lá Na luz do banho Suma, suma, suma Aí eu pego um tiquitito Aqui ó É bem pouquinho Só pra devolver um pouquinho De sombra Natural Sabe? De profundidade Pra não ficar essa coisa chapada Então é muito pouquinho Que eu pego Ó Tá ficando do jeitinho Que eu gosto Aí Pentear a sobrancelha Cílio Eu não vou passar nada Seram Lembrando gente Que o conteúdo Que rolar lá na marmoraria É Vai pro diário da reforma Tá? Então eu vou mostrar aqui Pra gente poder fazer Aquela divisão Que a gente já combinou Mas Se a gente for fazer Mais alguma coisa Além disso Aí eu mostro aqui no vlog Se bem que ainda tem Uma hora e meia Até a gente sair Vou passar um pouquinho Aqui no negócio Na sobrancelha Nossa Fiz urgente Arranjar alguém Pra fazer minha sobrancelha Gente Desde o começo Da pandemia Da quarentena De tudo isso Eu não fiz mais A minha sobrancelha Tô a própria Taturana Malu Mother Mandou um beijo Vou tentar arranjar Alguém por aqui Pra fazer minha sobrancelha E gente Eu acho Que assim Não tem porquê A gente não passar Mais um tiquinho Aqui de iluminador Cremosinho Só no ponto alto Aqui Só pra dar aquele Aquela acabadinha Sabe? Ó Dá pra vir até Com um pincelzinho Aqui ó Vou dar acabamento Tá vendo? Só pra dar um Glowzinho a mais Afinal de contas Tá um dia tão bonito Quando bate a luz Fica bonito Né? Gosto desse efeito Ó Tô usando vocês De espelho Mas ó Como já dá um Um up Tá vendo? Aí volto Só com um tiquito Aqui de pó Só pra dar um Acabamento E tô pronto Agora só Depois da hora Que eles chegarem Marcelinho e minha cunhada Trocar de camiseta Botar um tênis E ó Partir Daqui a pouco eu volto Tá? Minha Cuber Vocês conhecem a Cuber? É um estante cunhada com Uber? Bom, não gosto de ficar aqui atrás não A luz fica ruim, viu? Quer trocar? Tá não Você filma daí Gente, pausa para o novo look de Fernandinha Linda, bela e loura Bem loura Bem maravilhosa E mais magra Musa do verão E com o cílio renovado É verdade Com o cílio novo Aí quanto que acontece Quando você toma o primeiro porre Nossa, eu coço, 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 coço O olho que dói Não cai, mas dói Ai, gente Por isso que não dá para botar a Cílio não Bom Falou em bater perna Juntou o trio, né? Parada dura Aí a gente está indo lá para Campinas Para fazer a reunião Tem mais alguma coisa para fazer? A gente acha, né? É, a gente caça E é isso Bora ver o que nós vamos fazer de bom Gente, a temperatura está bem de boa Estou com medo de sair do carro e fritar Não está calor Não, está Poupagem Está sussa Lá veio o Marcelinho com o Taco Bell, meus irmãos Gente, viemos aqui no shopping Comer uma comidinha gostosa Pedi o Taco Bell Amo Aí foi todo mundo de Taco Bell também Né, Marcelinho? Gente, eu amo demais Estou morrendo de vontade já Gente do céu Pensa a pessoa cansada Chegamos em casa A gente está passando no mercado Tirou essa maquiagem E vou para o chão ronca Amanhã a gente continua o vlog Segura aí Olha que notícia boa O jeito legal de começar o dia Regina foi limpar ali na parte da cozinha Encontrou um escorpião Gente, fiquei até desmerteado Sem saber o que fazer Se alguém souber Alguma dica O que a gente pode fazer Porque meu medo A gente toma sorinha, né? Meu medo é a Chloe Encontrar um bicho desse E resolver brincar Ai, Deus Pai, todo poderoso Essa vida da roça não é pra mim Não é? Não é? Bom, vou tomar um banho Que eu preciso lá na minha cunhada Gravar os negócios de Brastemp E preciso passar no material de construção Lá na obra também Enfim Bora tomar um banho Me arrumei Tomei meu banho Passei o makezinho Só pra esconder as espinhas da cara E pra fazer a foto, o vídeo e tal E dizer O dia hoje tá um calor Mas tá um sol Tá fácil não Hoje acho que é um dos dias de 40 graus Vou esperar a Marceline tomar banho Agora a gente vai buscar comida Pra almoçar Trazer o moço pra Regina também E depois a gente vai lá pra gravar as coisas Tem um monte de coisa pra fazer Eu queria ficar na piscina Mas não dá Tem um monte de coisa pra fazer hoje 40 graus, né gente? Tá, ó Bem tranquilo Bem favorável Não, não vamos reclamar Que pelo menos tá condicionado aqui e tal Mas esse ar não tá dando conta não Tô todo suado aqui atrás Chega a conclusão que se já tá assim Sem nem ter chegado no verão A gente não vai conseguir morar aqui Sem ter ar-condicionado, entendeu? Primeira das coisas Que vai ter Não vai ter sala Não vai ter sofá Não vai ter mesa Mas ar-condicionado vai ter Porque não tem condição Socorro Passamos pra eu pegar uma marmitinha E eu tava morrendo de vontade De comer frango com quiabo Não achei quiabo essa semana Pra comer pratinha hoje Delícia Acho que alguém tá com calor Gente, eu visei Ele tá aqui E virar o ar-condicionado Tudo pra cá E ligar Porque não tá dando Não sei se... A roloi também Tava lá desmaiada Tá até de língua de fora A geração Vem, vem Tá calorzinho Nossa, eu cheguei aqui fora Coisinha de coisinha pra fazer Daqui a pouco O material de construção Vai lá entregar O material na obra Tem que lá receber Meu pincinho da teta Mostrar pra vocês Já não tava vivo Já não tava vivo Porque a Regina Já tinha matado Ao vivo assim Nunca tinha vi Já vi aranha Já vi cobre Escorpião Foi a primeira vez E não recomendo Não, não foi legal Não foi legal Fiquei com medo Não por mim Tipo, a gente Sabe se defender, sabe O bicho tá ali Ele deixa ali Não vai mexer com ele Não sei o que, né Tem que prestar atenção Em sapatos Tudo isso Meu medo é a Chloe Que é um... Né Que não é racional Que vai lá Querer brincar com o bicho E pode tomar uma ferroada Estou cogitando A hipótese De botar as galinhas Da Angola aqui Se alguém souber Fazer um galinheiro Quiser vir fazer um galinheiro Tamo aceitando Porque Tô com medo Real Né Vamos aguardar aí Tomara que não apareça mais nenhum Aranha já tinha aparecido Algumas aqui Dessas de grama No final do ano A gente matou algumas Mas Escorpião É tenso Enfim Bom, eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Porque eu tenho que lá Gravar as coisas e tal Mas aí depois eu faço Outro vídeo Faço outro vlog Pra amanhã Entendeu Tamo aqui junto Todo dia Fizeram a canela hoje Se não fez Qual que ainda dá tempo Até de noite dá tempo Ainda vou fazer minha canela Não fiz ainda Tenho que fazer lá no apartamento Aqui Inclusive já vou levar a canela no bolso Na bolsa Que daí já faço nos lugares todos E é isso, moris Eu vou ficando por aqui Amanhã tamo aqui de novo Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau